Uou! Devido a grande quantidade de requisições para tal, vamos mostrar aqui hoje como fazer o limãozinho para tu poderes estar apreciando durante a quarentena do coronga, não é mesmo? Vamos aos ingredientes, gelo, água ardente de cana, no caso eu estou usando aqui a Seven Fields of Piracicaba, é uma cidade norte-americana famosíssima, o limãozinho é claro, e açúcar, muito importante aqui que eu quero frisar para vocês o copo, ele tem que ser aqueles de requeijão ou extrato de tomate, tu não vem com copo ou firno que fica ruim daí, mais uma dúvida, tem que ser a Seven Fields? Eu recomendo três em especial que são a própria Seven Fields, Velho Barreiro e 51 uma boa ideia, mas, repito, mas, não te apega a detalhes na correria lá, tu pode fazer com qualquer uma que não existe cachaça errada, O errado é não tomar cachaça, vamos botar aqui no meu pedestal improvisado para eu poder estar confeccionando, não é mesmo? O limãozinho, como ele vai ser só espremido, tu dá uma apertada nele aqui no contramesso para estourar as células e aí na hora que tu espremer ele soltar mais suco, entendeu? Não precisa fazer uma força louca, confere aqui como eu vou cortar, vamos ver se está aparecendo isso que eu estou fazendo, tá, aqui está perfeito, porque o limãozinho, só no cortar já botou um monte de suco já no nosso recipiente aqui, o limãozinho nada mais é que uma caipirinha simplificada, não é mesmo? Aí tu vem aqui para espremer, espremer para lá, espremer para cá, aí as células tu, né, tem que pegar aqui para não desperdiçar, vai desperdiçar, que ainda contém muito suco ali e outra coisa interessante que na época do coronga, é repleto de vitamina C, né, vai te ajudar aí a ter uma boa resistência, inclusive mesmo que tu for do grupo de risco, se tu ingerires com frequência a receita de limãozinho aqui do mozinho, vai ficar muito mais resistente ao vírus, porque além da vitamina C, tem o nosso álcool gel, que é uma delícia, né, e aí tu vai estar sempre te prevenindo, vamos botar açúcar, deixa devagar, porque o açucareiro está servindo de... bota aí 3 colherinhas, é o que eu gosto, mas eu gosto mais amarguinha, tu pode botar umas 5, mistura para a solução ficar coesa, não é mesmo? Aí tu vai olhando, deixa eu ver se está aparecendo na câmera, tá, até ficar coesa, ficou coesa, tu vem com o gelo, olha aí que maravilha, que é uma porrada, eu recomendo 4 gelos, porque senão fica muito fraca, né, aí tu vai botar a cachaça, aí vai caber muito pouco a cachaça na solução, e tu não vai ficar fraca, tu vai ter que tomar uns 15 para dar um grau aqui, tu vem que deu metade do copo, deixa eu ver, aí tu vem aqui, tu só completa a Sevenfields, ou, olha aí, tu deixa ela no freezer, sabe, porque aí ela fica simples, qualquer quinta série bem frita, tu já vai saber que álcool não congela, e aí o teu drink vai ficar extremamente gelado, confere como já está ficando de uma aparência maravilhosa, aí está, está pronto, uma provinha para ver se é, aprovo, então está aí, está pronto o limãozinho, para tu apreciar jogando o Empires, e quanto a mim, eu fui!